Mais de 20 anos de carreira guiaram Laura Tamiana por diferentes artes até o lançamento de Lunar, primeiro disco da paulistana radicada em Recife. E a paixão pelos encontros, tão bem representada no álbum, vem muito antes do desejo de compor canções. Meu trabalho artístico foi começando por outros caminhos, sempre unidos ali também com a música, mas eu trabalho, tenho vários projetos com artes visuais. Um deles que já tem quase 15 anos com mulheres, que chama Retrato Substantivo Feminino, convidando mulheres que fazem parte de manifestações tradicionais para fotografarem, para elas próprias se filmarem, contarem suas histórias a partir disso. Faço documentário também, faço parte de grupos de tradição popular do Carnaval de Recife, eu sou uma paulistana radicada em Recife. Onda grande não afoga, atravessar. Onda grande não afoga, atravessar. Tem esse caráter multidisciplinar, mas eu reconheço algo que conecta todos esses projetos, que é um desejo de promover encontros, de acreditar na arte como um lugar muito rico, de encontros positivos, de encontros que levam a vida para mais, que possibilitam a gente entrar em contato com a gente mesmo, entrar em contato com outros, com outros contextos, outras pessoas. Nesses 20 anos de carreira, o que te fez demorar tanto para lançar o seu primeiro álbum? É, eu acho que é isso. Tinha um desejo ali pela música, eu pensei bastante isso quando lancei o disco, pensei que interessante, eu arrodiei, como a gente fala lá em Recife, passei por muitos trajetos, muitos lugares, antes de chegar aqui. E aí em 2014 eu comecei a compor, foi algo meio fluido, que não veio de uma ideia, de um projeto, mas músicas que foram chegando. Foi um momento muito intenso pessoal, de transformações pessoais, então tinha muitas buscas nesse sentido mais espiritual. e o disco fala muito das transformações lunar, ele parte de uma investigação minha sobre os ciclos de vida, esse movimento cíclico, que tudo que é vivo percorre, de não existir, existir em potencial, nascer, crescer, ir se desenvolvendo, indo para o mundo, fazendo encontros, até chegar no seu ápice, dar frutos, e aí esses frutos vão cair, ser colhidos, a gente processa as coisas até morrer para renascer. E assim, tudo que é vivo vai girando, e o Lunar fala muito disso, então acho que tem muito esse lugar da transformação mesmo. Era antes de tudo algo para mim, que eu quis transbordar também para as pessoas. E aí ao longo desses sete anos, eu fui juntando essas composições, e talvez por já trabalhar com audiovisual, eu comecei a pensar muito mais em gravar um disco do que em montar um show. E sobre ciclos e encontros que Laura buscou na cultura popular brasileira e de nações africanas, a inspiração para suas letras e melodias. O disco tem muito mais composições minhas, a maior parte são 13 faixas, a maior parte delas são composições minhas. Mas tem algumas músicas de tradição do Brasil e também da África do Oeste, onde eu tenho trabalhado com esse contador de histórias, que é o François Moise Bambá, que organiza um festival lá. Então eu tenho ido regularmente nos últimos anos, encontrado artistas do Burkina Faso, do Togo, da Costa do Marfim. A música é sempre um viés de encontro, essa potência do encontro, de trocar os cantos, de aprender, de cantar junto, de eu ensinar os cantos daqui, eles cantaram. Então, quando eu fui gravar o disco, foi muito fluido, muito natural, pensar que eu queria que essas pessoas estivessem, eles estão como participação também. Eu vi que você também é terapeuta, e eu queria saber se isso impacta também no seu fazer criativo, essa sua experiência. Muito, totalmente. Eu fiz uma formação em constelação sistêmica, constelação familiar. No começo da formação, pensava também que era algo mais para mim, mais investigativo, sim. Mas acabou vindo no fluxo mesmo, durante a formação, uma vontade de atender. Então eu faço atendimentos individuais, e faço muitos atendimentos de grupo, muitas oficinas ligadas com o fazer criativo. e acho que na criação está muito presente também. Quando eu faço o show, por exemplo, esse lugar do que eu quero, de que intenção que tem ali, do como eu gostaria que aquilo possa tocar as pessoas, tem um desejo de que seja algo profundo, que possa tocar as pessoas no que elas estejam precisando. Então acho que é isso, acho que a arte e a terapia são formas diferentes de fazer, mas elas podem ter muitos pontos de interseção. Com Lunar no Mundo, a artista voltou sua atenção para os palcos, que serão o foco de sua carreira musical em 2023. Pensava muito em gravar o disco, sem pensar muito no show, e como a gente gravou na pandemia, realmente a gente pensou o disco completamente desprendidos da ideia de como isso seria ao vivo. E aí quando a gente começou a montar o show, que foi no final de 2021, teve esse primeiro momento de desafio, de dizer, opa, não estamos partindo do zero, as músicas existem agora, estão aqui super arranjadas no disco e tal, mas como é que a gente vai fazer isso com um grupo pequeno possível de viajar? Porque se a gente fosse botar tudo que estava ali no disco, ia ser um grupão, né? E aí foi um processo bem bonito que a gente fez no Lunar ao vivo, a gente está eu com Helder Vasconcelos, Rodrigo Félix e Beto Xambá, e aí fomos compondo muito juntos, assim, os arranjos, nós quatro, e o show nasceu naturalmente por esse meu desejo do encontro com um espaço de convidados, assim, a gente estreou em Olinda, fez no Sesc São Paulo, está estreando, né, assim, recente agora, mas as três apresentações tiveram esse caráter de ter convidados, pessoas convidadas do lugar, a cada vez coloridos, diferentes ali. As donas da casa peço licença pra chegar, pra chegar, as donas da casa peço licença pra chegar, pra chegar, aos donos da casa faço reverência, olere, olara, aos donos da casa faço reverência, olere, olara. Tchau, tchau. Obrigado.